Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma divisão 210 dividido em três partes iguais, quanto que dá? Antes da gente continuar, já deixe aquele like para dar uma força para o nosso canal Inscreva-se no canal e acione o sininho de notificações se você quiser ficar sabendo dos nossos próximos lançamentos Galera, 210 é o dividendo, o valor que vai ser dividido em partes iguais Em quantas partes iguais eu vou dividir? Em três partes Quem me diz isso é o divisor Você já deve saber que é muito importante que a gente conheça bem a tabuada do divisor Neste caso, que a gente conheça a tabuada do 3 Então, vamos lá! Zero vezes 3 é nenhuma vez o 3, então vai dar zero Uma vez 3 dá 3 E duas vezes 3 dá 6 Três vezes 3 dá 9 E quatro vezes 3 dá 12 Cinco vezes 3 é 3 a mais, vai dar 15 Seis vezes 3 dá 18 Dezoito, coloca mais 3, ó Dezenove, vinte e vinte e um Dezoito mais 3 é vinte e um Sete vezes 3, portanto, é vinte e um Oito vezes 3 dá vinte e quatro E colocando 3 a mais a gente encontra vinte e sete Que é o resultado de nove vezes três Professor, agora eu já sei a tabuada do número três Muito bem! Vamos começar a divisão Nós começamos olhando para este dois Como dois é menor do que três, ainda não dá Pegamos mais um algarismo Forma-se o número vinte e um Vinte e um é maior do que três Já dá para começar Então, me diga Qual é o número de zero a nove Que multiplicado por três Dá um produto mais próximo de vinte e um Sem passar Pode até dar igual Qual é o número de zero a nove Que multiplicado por três Dá um produto mais próximo de vinte e um Sem passar Pode até dar igual Ah, professor, se pode até dar igual Então, esse número é o sete Sete vezes três é igual a vinte e um Muito bem! Então, escrevemos sete no quociente Sete vezes três é igual a vinte e um Escrevemos vinte e um aqui E realizamos uma subtração Professor, essa subtração é muito fácil Que bom que você está achando fácil Vinte e um Tira vinte e um Não sobra mais nada Então, dá zero Professor, após uma subtração Eu baixo o algarismo que vem em seguida Então, vou baixar esse zero aqui Professor, ficou zero, zero Que é a mesma coisa que zero, né? É, realmente é isso mesmo Mas a gente baixou o zero Tem que fazer o quê? A pergunta Qual é o número de zero a nove Que multiplicado por três Dá um produto mais próximo de zero Sem passar? Professor, uma vez três dá três Já passa de zero É, então quem vai ficar no quociente agora É o próprio zero Porque zero vezes três dá zero Você faz uma continha de menos E essa aqui é fácil, hein? Zero tira zero Quanto que dá? Ah, zero tira zero Fica zero, né? Não tem nada Eu não estou tirando nada Eu não quero nada, né? Então, zero Acabou Essa é uma divisão exata, né? Não temos mais algarismos para baixar E não sobrou nada É uma divisão exata Com quociente aqui inteiro 210 dividido em três partes iguais Cada parte tem o valor de 70 Não sobra mais nada É uma divisão exata Com quociente inteiro, tá? Para verificar que a continha está certa Você pode multiplicar aqui, ó O divisor e o quociente, tá? Como o resto foi zero Basta multiplicar o divisor e o quociente E observar o resultado Tem que ser igual ao dividendo Vamos multiplicar para ver 3 vezes zero é zero E 3 vezes 7 é 21 A gente deixa o 1 aqui e o 2 do lado Nossa, professor, realmente deu 210 Bom, era isso que a gente esperava, né? Se a gente dividir 210 em três partes iguais Cada parte vale quanto? 70 Então, 3 vezes 70 dá realmente 210, ok? Lembre-se que o resto foi zero A divisão exata Professor, teria como eu fazer essa divisão mentalmente? Claro que sim Seria muito fácil se você tivesse feito assim, ó 210 dividido por 3 Quanto que dá? Você pode esquecer esse zerinho, ó 21 dividido por 3 21 dividido por 3 dá 7 Aí você coloca o zerinho só agora, ó Você esquece o zerinho na hora de dividir 210 dividido por 3 Esquece o zerinho, fica 21 dividido por 3 dá 7 Aí você coloca o zerinho aqui, ó Dá 70, então, né? 210 dividido por 3 dá 70 Professor, por que que eu posso fazer isso? Boa pergunta 210 é a mesma coisa que 21 dezenas 21 dezenas Se eu dividir em três partes iguais, eu vou ter 7 dezenas 7 dezenas é 70, né? Então, 210 dividido em três partes iguais Cada parte vale 70 Se você gostou, clique em gostei Deixe um comentário com uma carinha sorrindo Se você entendeu tudo direitinho A gente fica por aqui Um abraço e até a próxima Tchau!